E aí Lá Não, eu agora não tenho tempo. Espera, espera, espera. Vou-te só avisar. Tenho cuidado com o teu irmã. O que ela fez agora? Ela mexeu no teu talão. Não, estou a falar sério. Olha, ela mandou-me uma mensagem. Combinaram o encontro, como se fosses tu. Estás a avisar. Não estou a falar sério. E eu vou. Deixar. Miguel. Deixar. P tunnelal. Moisés, 저 tanto. Santiago doFO... Miguel E aí Miguel Miguel Uiro Miguel Vaga, Vaga! Miguel 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 Deixar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri